Estenda as suas mãos aqui para o nosso pastor, pai no nome de Jesus, abençoa mais e mais o teu filho, usa do teu servo nessa noite, como tens usado de tantas vezes Senhor, todas as vezes que ele tem feito uso da palavra, ser com teu filho meu Deus, usando poderosamente para nós nesta noite, fala porque o teu povo está pronto a ouvir, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir em primeira crônicas, capítulo de número 17. Amados, a Bíblia é um livro tão maravilhoso, aqui nós temos alguns irmãos que são pregadores e pregadoras da palavra. Outros irmãos e irmãs que são estudiosos da palavra, que gostam de ouvir pregação, a palavra de Deus é muito interessante, ela, se você lê uma vez, você aprende, se lê outra vez, aprende mais e assim sucessivamente. Cada leitura que você faz, você aprende mais e mais, e você nunca deixa de aprender, porque a Bíblia se renova a cada dia, mantendo sempre os preceitos de Deus, desde os tempos em que ela foi escrita, por inspiração do Espírito Santo. Primeira crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 1º, a palavra diz, Mas sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan, eis que eu moro numa casa de cedros, mas a arca do conserto do Senhor está debaixo de cortinas. Então, Natan disse a Davi, tudo quanto tem no teu coração, faze, que Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan. Observe aqui, que Davi disse que queria desejar, estava desejando construir um templo, para colocar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E Natan, o profeta, disse a ele, faz tudo aquilo que o teu coração tem desejado. Só que a palavra está dizendo que naquela mesma noite, no mesmo dia, se a palavra diz que naquela mesma noite, provavelmente Davi deve ter conversado com Natan, a tardinha, início da noite, né? Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo, vai, Diz-lhe a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes, por onde tem, com todo o povo de Israel. Porventura, falei alguma palavra, algum dos juízes de Israel, a quem ordenei, que apacentasse o meu povo, dizendo, por que tu não me edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti, exterminei todos os teus inimigos, e te fiz... Obrigado. 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 Os irmãos que, como crente, eu fiz algumas vezes pedidos a Deus, e Deus fez o contrário daquilo que eu havia pedido. Talvez hoje Deus te trouxe até aqui para receber essa mensagem. Quantas vezes a gente pediu algo a Deus, e Deus fez diferente? Aqui Davi, se você prosseguir lendo aqui, você vai ver Davi mencionando todos os povos que ele derrotou, com o apoio de Deus, e Deus mesmo disse a ele, eu derrotei todos que tiveram diante de você. Mas Davi queria construir o templo, inclusive a palavra vai dizer aqui, que Davi, quando ele derrotava os inimigos de Israel, ele trazia o ouro e a prata deles e o cobre para Israel, já pensando em construir o templo. É tanto que a palavra vai dizer lá na frente, que Davi entregou a Salomão muito ouro, muita prata e muito cobre, que ele já vinha juntando, para construir um templo suntuoso para Deus. A arca da aliança estava debaixo de tenda, e Davi tinha feito uma casa luxuosa para ele, uma casa de cedro do Líbano. E ele olhou para a casa dele, a casa real, e disse, eu morando numa casa dessa, e a arca da aliança debaixo daquela tenda, não, eu vou construir um templo para Deus, eu vou fazer um templo para Deus. E o profeta Natan, que era muito próximo de Davi, falou para ele, faz, Davi faça, faça aquilo que teu coração deseja, e Deus é contigo. Só que naquela mesma noite Deus disse, não, você vai voltar lá e vai dizer a Davi que ele não vai construir templo para mim, coisa nenhuma. E Deus diz, eu levantarei dentre os filhos dele, um que vai construir o templo. Davi tem as mãos manchadas de sangue. E o profeta vem dizer isso para Davi. E aqui mais na frente você vê a oração de Davi agradecendo a Deus, pelas vitórias que lhe deu, por ter honrado ele tanto perante o povo. Davi não ficou com raiva, Davi não achou ruim Deus ter dito que ele não ia construir o templo. Ele agradeceu a Deus. E essa não foi a única vez que Davi fez isso. Quando Davi adulterou com Bate-seba, e ela engravidou dele, ele tentou esconder o filho do pecado, chamando o marido dela, que estava no fronte de batalha, era o soldado Urias, para Urias se deitar com ela e assumir a criança. Depois ele mandou Urias para frente de batalha, para que ele morresse. E esse assassinato premeditado desagradou a Deus. E Deus manda o profeta Natan confrontar ele. E Davi chora amargamente, no Salmo 51, ele chora amargamente, pedindo perdão a Deus. E o filho que nasceu de Bate-seba, a Bíblia diz que Deus matou o menino. Está escrito, irmãos. E Davi ficou, dias, vestido de pano de saco, jogado no chão, chorando, pranteando, pedindo a Deus que salvasse o seu filhinho. E Deus não quis conversa, matou o menino. E Davi estava ali chorando, quando os homens entraram, pensaram, pronto, o rei já está assim, sem comer, sem beber, quando a gente der a notícia que o menino morreu, é capaz que ele vai morrer. Mas quando deram a notícia, Davi se levantou, tomou banho, trocou de roupa e foi para o templo adorar. E ficou todo mundo sem entender. E foram perguntar para ele, mas rei, nós não estamos entendendo nada. Enquanto o menino estava vivo, o senhor chorava, pranteava, e o menino morreu, porque era costume deles chorar em 40 dias. E Davi foi para ele adorar. E Davi disse, Deus fez a vontade dele. Meu filho não vem mais a mim, eu é que irei a ele. Ele estava dizendo, ele não vai voltar mais. A decisão de Deus foi levar e acabou, eu aceito. Eu vou adorar a ele. Então, essa particularidade de Davi, de adorar diante das decisões contrárias da sua vontade, decisões que Deus tomava, transformou ele num homem muito amado por Deus. Que em meio aos seus erros, pecados, às suas falhas, Davi pedia perdão, se prostrava diante de Deus, e Deus o perdoava. E com certeza, se eu perguntar a algumas pessoas aqui, alguma vez Deus não permitiu certas coisas que você pediu, eu sou capaz de dizer que todos vão dizer sim. Teve coisas que eu pedi e Deus não me deu. Tem coisas que eu estou pedindo e Deus não me deu ainda. Só que Deus, deu a Davi, o que não deu a nenhum outro rei. Morrer com honra no trono, e a aliança feita no trono, manter a sucessão dele com Salomão, sendo perdida só com Giorão, seu filho. Porque Deus, amava Davi exatamente, porque Davi aceitava aquilo que Deus fazia. Porque nós estamos vivendo uma época de uma igreja, que prega muita bênção, muita vitória. A igreja moderna, que deixou de ser a igreja da adoração, a igreja da oração, a igreja da busca por Deus, não para receber as bênçãos financeiras, mas para buscar a presença dele, e amar a Deus pela sua santidade, não porque ele é comandante geral do universo. Essa igreja precisa rever a sua maneira de agir com relação a isso. tem muita gente indo para a igreja, levando mil reais no bolso, para botar no envelope, porque alguém disse a ele, que se ele botar, vai receber a bênção, querendo comprar Deus, e isso é mentira. a igreja de Jesus, a igreja do Deus, que dá o não, é a igreja que o adora, mesmo quando ele diz não. A igreja, que é uma igreja que imita Davi, que tem o coração de Davi, a igreja que aceita e diz, sim senhor pai, o senhor é que sabe todas as coisas. Essa igreja, é a igreja que Deus vai levar para o céu, é a igreja que Deus vai levar, para ficar perto dele. Porque nós estamos também irmãos, com a quantidade enorme de pessoas, que deixaram as igrejas, apenas porque não receberam aquilo, que estava buscando, ou estava demorando, para chegar a sua bênção. Ah não vou mais orar não, vou mais curto não, abandona. Pastor, isso é agora nos tempos atuais? Não, é antigo. Quando Jesus Cristo, falou para as pessoas, ficar em Jerusalém, até que seja revestido do Espírito Santo, eram 500 pessoas, um pouco mais de 500. Sabe quantas estavam no dia, foram batizadas com o Espírito Santo? 120. 380 ou mais, não foram. Havia uma igreja, que andava com Jesus na terra, achava tudo maravilhoso, nossa, esse Jesus é menino, ele ressuscita morto, ele cura aleijado, ele faz cego enxergar, os coxos andam, olha, ele multiplica pão, multiplica peste, é só maravilha. só que eles não sabiam, que Deus conhecia o coração deles, e um dia, Jesus, enojado de tudo aquilo, fala para eles, vocês estão vindo atrás de mim, para comer pão e peixe, que eu multiplico rapaz, vocês não estão vindo atrás de mim, para receber a palavra, que salva não, e a palavra de Deus, vai dizer, que muitos o deixaram, naquele dia, e os discípulos, quiseram entrar na onda também, falaram, Jesus, esse discurso teu, foi muito duro, a tua pregação, foi muito dura, olha o povo aí, indo embora, eles pensavam, que Jesus dizia, ei, ei, volte, volte, eu estou pedindo perdão, não, Jesus disse, vocês querem ir com eles, também vá, e Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, não senhor, não temos para onde ir, pois só o senhor, tem palavras de vida, eterna, esse Deus, da vida eterna, é o Deus, que nós entregamos, a nossa vida a ele, muitas vezes, você pede algo, que você acha, que vai ser benéfico, lá na frente, que você vai prosperar, mas Deus sabe, que não vai dar certo, por isso que agora mesmo, ele já corta, ele já não permite, Deus não vai deixar, você que entregou a vida, para ele tomar de conta, você fazer do jeito, que você quer, ou ele fazer apenas, para te agradar, porque quem conhece, todas as coisas, é Deus, ele é que esquadrinha, os corações, ele é que sabe, o que vai acontecer, daqui para frente, ele sabe tudo, da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós, então, Davi, passou por essa, experiência, de ter o seu filho, morto por Deus, a palavra diz, que Deus o matou, teve essa experiência, de querer construir o templo, e Deus não permitir, teve a experiência, de ver levantes, dentro do seu próprio exército, contra ele, e dentro da sua própria família, por causa do pecado, Aminon, seu filho, violentou sua filha, Tamar, que era irmão de Absalão, e Absalão, matou Aminon, um filho de Davi, matou outro filho, e quando Absalão, montou um exército, e veio para enfrentar Davi, em Jerusalém, sabe o que foi que Davi fez? Davi retirou-se de Jerusalém, para não ter que, enfrentar o seu filho, Davi era um guerreiro, sabia que Deus era com ele, ele sabia, que se ele fosse enfrentar, a Absalão, a Absalão morreria, pela sua espada, mas ele chorou, no dia que chegou a notícia, que seu filho tinha morrido, ele chorou, e não perdoou, aqueles que o mataram, Davi, era um homem, que nós temos que ter, o coração de Davi, aceitar o que Deus faz, nas nossas vidas, e fugir, para não afrontar, aqueles que querem, nos afrontar, porque quando você se cala, Deus fala, ouviu isso? Quando você cala, Deus fala, Romanos capítulo 12, Deus fala assim, não vos vingueis, a vingança é minha, ele está dizendo, deixe comigo, mas se você enfrentar, ele vai deixar você, seguir sozinho, porque você, não está obedecendo a ele, Davi, era um homem, dirigido por Deus, quando ele ia enfrentar, os seus inimigos, a primeira coisa, que ele falava, é senhor, o senhor vai dar a eles, nas minhas mãos, ele estava dizendo, o senhor vai me dar vitória, porque se o senhor der, eu vou atrás, se o senhor não der, eu não vou, Deus dizia, vai, eu te dou, e ele ia, e ganhava a batalha, Davi saiu, o desiglar, que para enfrentar, o povo de Israel, ele era apoiado, pelo príncipe, sicó, o príncipe filisteu, e quando ele vem, com aquele exército dele, o exército de mercenários, que chega no encontro, dos príncipes, filisteus, para ir contra Israel, ele estava, com o coração apertado, ele era perseguido, por Saul, mas não queria ferir, o seu povo, então ele chega ali, naquela ocasião, e um dos príncipes, disse, quem é esse aí, aí se qual, que era o que tinha dado, o ziglar, que para Davi morar, disse, Davi, aí ele falou, aquele que derrotou Golias, não, ele não vai à guerra, com a gente não, não, mas ele é do nosso lado agora, não, vai não, não vai não, porque ele é israelita, quando ele chega lá, ele se vira contra a gente, pode mandar ele voltar, e o príncipe, ele disse, ele mandou a Davi, eu sinto muito, não dá para você, e ele ficou, foi feliz, porque não ia enfrentar, o povo da sua nação, então, ele voltou para ziglar, que chegando lá, encontra tudo devastado, os inimigos levaram, os amalequitas, levaram suas mulheres, seus bois, suas vacas, suas ovelhas, botaram fogo nas casas, estava devastado, aquela região, pois ele tinha saído, com todo o seu exército, as casas ficaram desprotegidas, e o seu próprio exército, parte dele, se virou contra ele, está vendo aí Davi, levaram nossas mulheres, nossos filhos, porque você não deixou guarda aqui, e na hora, ele não matou nenhum daqueles homens, pelo contrário, ele foi chorar na presença de Deus, e disse, Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? e Deus diz, vai atrás deles, que eu entrego ele, nas tuas mãos, e ele chama os homens, Deus está dizendo, que é para a gente ir atrás, buscar nossas mulheres, nossos filhos, nossos animais, nossos pertences, mas somente, uma pequena percentagem, daquele exército, foi com Davi, os outros, com raiva, não quiseram ir, e Davi, não sabia, por onde os inimigos iam, porque eles tinham, táticas de guerra, por onde eles passavam, eles entravam em córregos, para apagar o rastro dos cavalos, andava muito tempo, dentro dos córregos, saia lá na frente, uma equipe, vinha atrás, com vassouras, varrendo, para apagar o rastro dos cavalos, eram homens, preparados para a batalha, mas um dos homens, que era escravo, deles adoeceu, e eles largaram ele, no caminho para morrer, aquilo foi um propósito de Deus, quando Davi chegou, que encontrou aquele homem, Davi no lugar de arrancar da espada, e matar ele, mandou dar de comer, dar de beber a ele, o homem recobrou a força, e Davi perguntou, você sabe para onde eles foram? Sei, me leve até a eles, era a providência de Deus, porque Deus, quando ele quer te socorrer, ele vai usar até teu inimigo, para te abençoar, Deus manda ele te dar, e ele dá, veja as invasões, que houve lá em Israel, com o rei Sennacherib, com o rei Josafá, os inimigos vieram trazer, sabe o que? Suprimentos, veja a história, contada em 2 Reis, no capítulo 6, dos 4 leprosos, os sírios, vieram, para acabar com Israel, sitiaram Jerusalém, não foi nem Jerusalém não, minto, era Samaria, e o profeta Eliseu, profetizou, que lá não tinha comida, tinha mulher com menos filhos, viraram canibais, porque não tinha nada para comer, a cidade estava cercada, mas o homem de Deus, disse, amanhã, vai ter aqui, olha, uma cuia de farinha, como fosse hoje, uma cuia de farinha, por 20 centavos, quem é que ia acreditar, no negócio desse? estava faltando tudo, Deus faz 4 leprosos, ir lá para o arraial assírio, porque os leprosos doentes, disseram, se a gente ficar aqui, morre de fome, vamos lá para o inimigo, se eles deram de comer, dá, se eles não os matarem, tudo bem, vai morrer mesmo, só que os 4 leprosos, andando doentes, agarrados no outro, o barulho que chegou, lá no arraial do inimigo, foi de muitos cavalos, milhares de cavalos, carros de guerra, e os inimigos, largaram tudo, e olha, correram, o leproso, chegaram lá, comeram, encheram o bucho, a Bíblia diz, que eles tiraram um bocado, esconderam, tiraram outro bocado, esconderam, e foram lá, para a Samaria, chegou lá e falou, olha, tem comida ali, que não acaba mais, vão lá buscar, aonde, no arraial dos assírios, cadê eles, sumiu tudo, eu estou dizendo para você, que quem fica, perto de Jesus, os inimigos, some, some, na capoeira, estão recebendo aí irmão, está entendendo, a mensagem de hoje, para ficar perto de Jesus, porque que Davi era um vencedor, porque ele aceitava a vontade de Deus, e não saia de perto de Deus, Deus disse assim, para Samuel, eu escolhi um, na família de Jessé, que ele é segundo o meu coração, sabe o que é que Deus estava dizendo, assim como eu não desisto dele, ele também não desiste de mim, um crente, segundo o coração de Deus, é aquele que pecando, errando, mas não desiste, Deus, eu não desisto, eu posso me bater, eu posso me machucar, mas eu estou aqui, não tenho para onde ir, vou ficar perto do Senhor, o Senhor é meu pai, o Senhor tem direito de me castigar, mas eu fico aqui, o Senhor pode dizer não, mas eu também não saio daqui, eu fico aqui, é esse o filho que Deus deseja, a filha que Deus deseja, e aí sabe por que Deus disse que Davi não desistia dele, você pensa que a vida de Davi era fácil irmãos, às vezes a gente se sente humilhado né, se alguém disser que a gente é feio, a gente acha ruim, e aí o que é que acontece, Davi lá, Jessé, morava em Belém, Davi morava, nos campos de Boaz, bisavô, de Davi, longe da casa do pai, Davi era filho de uma prostituta grega, Davi vinha uma vez na semana, limpar o lixo da casa do pai, por isso que ele disse, Deus me tirou por detrás da malhada, detrás do monturo, monturo é lixo, ele vinha tirar o lixo, e levar para jogar lá, no meio do tempo, Jessé tinha, sete filhos, mas nenhum deles limpava o lixo, nenhum deles ia para o campo arriscar a vida, pastoreando as ovelhas dele, mas os irmãos de Davi, e a mãe desses irmãos, que não era mãe dele, não queria Davi dentro de casa, em meio àquela humilhação, em meio àquela situação difícil, quantas vezes Davi não almoçou goiaba lá, comeu fruta verde, para matar a fome, porque nem sempre tinha o pão e o azeite, para fazer o bolo, a farinha, quantas vezes, ele não passou isso lá, mas uma coisa Davi tinha, um coração adorador, a situação podia ser difícil, e era, ele matou urso, e matou leão, para defender o rebanho do seu pai, mas a sua harpa, não saia da sua mão, e ele compôs os hinos, os salmos mais lindos da Bíblia, foram compostos, em momentos de angústia, de Davi, na hora do aperto, na hora da dificuldade, Davi cantava, Davi louvava, Davi adorava a Deus, na hora da angústia, Davi disse para Deus, Senhor, eu sei que Tu me conheces, Tu me sondas, Tu me cercaste de volta, eu não sei nem para onde ir, porque se eu for para o céu, Tu estás lá, se eu descer ao profundo do céu, Tu estás lá, para onde eu for Senhor, ele estava dizendo, para onde eu for, o universo, a terra, proclama a Tua glória, a Tua marca, vai estar em todo lugar, eu não tenho onde me esconder, do Senhor, e nós não temos mesmo, o crente tem que ficar perto de Jesus, não tem outra opção não, coladinho em Jesus, Davi dizia para Deus assim, Senhor, socorre-me depressa, pode ser que não dê tempo, eu esperar, quando Deus dizia, eu vou te bater, eu vou te castigar, ele dizia, Senhor, bate bem devagarinho, porque, se eu morrer, eu vou para a cova, e lá na cova, eu não posso te adorar, ele tinha essas manhas, de menino dengoso, um Davi na vida, filho de Gabriel, Davi, a isla, dá uma palmadinha nele, ele fala, obrigado mamãe, mamãe, obrigado, ela não bate mais, então quando Deus, for te bater, você fala, se eu bato devagarinho, que eu sou fraquinho, era isso que Davi fazia, é o crente manhoso, no bom sentido, não podemos sair perto de Jesus, sabe por quê? Porque não sei, se você já passou, pela experiência do desviado, meu irmão, a experiência do desviado, é aquela experiência, que tudo dá errado, nada funciona, na vida dele, tudo que ele vai fazer, dá errado, ele planeja, ele, bota no papel, chama os especialistas, me ajuda aqui, pega a opinião de todo mundo e tal, mas não fala com ele, não se reconcilia com ele, e João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, nada podeis fazer, então hoje, eu senti aqui, de Deus, de pregar essa palavra, para que você não saia, de pé de Jesus, talvez você, veio hoje aqui, querendo ouvir, uma palavra de Deus, e o recado de Deus, é não saia de perto de mim não, porque eu tenho bênção, para a tua vida, não saia de perto de mim não, porque eu tenho maravilhas, para a tua vida, eu tenho coisas grandes, para te entregar, é esse o recado de Deus, para a igreja, nesta noite, essa semana, chegou para mim, um irmão, muito amado, da igreja, falando dos milagres, de Deus, na vida dele, e ele passou, por uma situação, muito difícil, e ele não sabe, mas quando ele saiu, eu glorifiquei a Deus, e agradeci a Deus, sabe por quê? porque Deus, é assim irmãos, Deus, ele pode até tirar, mas ele te devolve em dobro, ele fez isso com, Jó, ele pode até tirar, mas ele te devolve em dobro, está entendendo aí? você pode até, por algum tempo, perder, mas a restituição de Deus, é dupla honra, a restituição de Deus, é grande, quando Deus tira, e você diz, obrigado Senhor, que seja para tua honra, e para tua glória, logo em seguida, ele vem, ele entrega, aquilo que você perdeu, e o dobro daquilo, para que todos, que viram você perder, e estão achando, que você está desamparado, vai ver a glória, de Deus na tua vida, vai ver a glória, de Deus na tua vida, muitos inimigos, tentaram tirar Davi do trono, teve uma época, que reuniu, todos os filisteus, exércitos, mercenários, homens cruéis, amonitas, vieram junto, juntou com todas as nações, que queriam tirar Davi do trono, porque pode ter certeza, ninguém quer, que você fique, na presença de Deus, não, os teus inimigos, sabem, que na presença de Deus, você é vitorioso, ele sabe, que ninguém lhe derrota, irmão, então, eles querem tirar você, da presença, e a estratégia, do inimigo, para tirar você, da presença, é usar as pessoas, para tentar te ferir, te magoar, para tentar, não te valorizar, para você, se entristecer, e sair da presença, de Deus, mas hoje, à noite, você vai sair, dizendo aqui, não saia de perto, de Jesus, por nada, porque a palavra, de Deus, diz que nada, pode me separar, do amor de Deus, essa é a estratégia, do inimigo, então, vieram, contra Davi, e Davi, vou trocar, aqui em miúdos, Davi, foi falar com Deus, Senhor, olha aí, está vindo, todo mundo, contra mim aí, eles querem, que eu volte, lá para trás, da malhada, eles querem, que eu volte, a ser o, pastor de oveiro, não tem problema, mas o Senhor, me colocou aqui, e Deus, disse para ele, quem foi, que fez aliança, com você Davi, Davi, disse, foi o Senhor, e por que você, está preocupado, eu vou dar, todos eles, na sua mão, e sabe, o que aconteceu, Davi, enfrentou eles, derrotou eles, e eles, fizeram igual, fizeram com Josafá, começaram a dar presente, a Davi, você pode, quando estou lendo aqui, em segunda crônica, de 17, lá na frente, você vai ver, os inimigos, presenteando Davi, com medo, Josafá foi assim, os inimigos, vieram, contra ele, não foi, não está escrito, em segunda crônica, 20, vieram contra ele, Josafá foi adorando, botou, os cantores, na frente dos armados, quando chegou lá, Deus colocou, um espírito de confusão, no meio daqueles inimigos, que uns matavam os outros, e Josafá passou, quatro dias, recolhendo os despojos, está escrito, e está escrito também, que quando os inimigos, ficaram sabendo, que Josafá tinha destruído, os da montanha de Seí, os Amonitas, e todos os seus aliados, ficaram com tanto medo, que os reis da redondeza, mandavam ouro, mandavam prata, e diziam para ele, não mexa com nós não, não mexa com nós, quem está pensando, que você é fraco, vai pedir a você, não mexa comigo não, que eu sei que seu Deus é forte, mexa comigo não, que eu sei que seu Deus é forte, se as pessoas soubessem, o poder de Deus, na vida de um crente, especialmente o crente de oração, eles não mexiam com o crente, Deus está enterrado, um bocado de gente, por aí afora, quando você for, ter raiva de uma pessoa, procure saber, se ela é crente, se ela for crente, se for mulher, irmã, ribaçaia aí, que é isso mulher, não, só para me ver o joelho, ribaí, irmã, Deus me lhe brigar com você, você tem marga de oração, nos joelhos, não vou mexer com você, de jeito nenhum, porque mulher que ora, bota o diabo, para correr, irmãos, o poder da oração, é algo tremendo, e o não de Deus, ele é algo, tão maravilhoso, que Jesus Cristo, lá no Getsemane, pediu a ele, pai, se possível, afaste de mim, esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua, a Bíblia não diz, qual foi a resposta de Deus, mas nós já sabemos, qual foi, ele disse, não meu filho, a minha vontade, é que você vá para a cruz mesmo, porque se você não for, a pão da vida, não vai abrir, os irmãos, não vão dar glória, você tem que ir para a cruz, você tem que morrer, por esse povo, somente o seu sangue, é capaz de purificá-los, contar para vocês aqui, um testemunho, do irmão de São Paulo, de São Bernardo, marido dela, ficou desempregado, e comprou um carrinho financiado, financiou um carrinho, e começou a trabalhar, de Uber, e veio a pandemia, em São Paulo, vocês sabem que, apesar de ser o estado, maior do Brasil, maior da América do Sul, praticamente parou, por alguns dias, e acumulou-se, várias prestações, e ele começou a ficar desesperado, que o banco começou a cobrar, e colocaram na justiça, e saiu a busca, e a apreensão do carro dele, e ele ficou negociando, com advogado, tentando ganhar tempo, e a mulher dele, é uma mulher de oração, e ele chegava em casa, falava, pronto, vamos perder o carro, perder o dinheiro, que a gente deu, porque depois, eles vão leiloar esse carro, não vão me devolver nada, e aí, eu vou fazer o que? E a mulher dizia, você não vai perder seu carro, e dizia, como é que eu não vou perder? Daqui a pouco, o oficial da justiça está aqui, vem buscar o carro, ele já estava deixando o carro, na casa da mãe dele, que era na mesma rua, lá na ponta, para não deixar em casa, com medo dos homens, vir buscar o carro, quando era de noite, ele ia a pé para lá, pegava o carrinho, e ia trabalhar, quando foi um dia, ele ligou para o advogado, e disse, eu vou ir falar com o senhor, o advogado disse, é, se quiser vir, pode vir, depois ele foi, no escritório do advogado, quando ele chegou lá, conversou com o advogado, queria fazer um acordo, o advogado foi, ligou para o banco, na hora, para saber, como é que estava a situação lá, porque o carro, já estava com busca e apreensão, quando o advogado ligou, o banco disse, que o carro estava quitado, aí o advogado disse, o senhor quitou o carro? ele falou, não, o carro está quitado, aí ele disse, não, deve ter algum engano aí, ele disse, não, confira aí, o CPF é esse, assim, assim, fulano de tal, é, não, está quitado o carro, aí ele falou, então, já que está quitado, eu quero, uma declaração de quitação, o advogado ligou, pediu, duas horas depois, ele ficou lá no escritório, esperando, veio, por e-mail, o advogado imprimiu, entregou a ele, quando ele chegou na casa dele, foi falar com a mulher dele, caiu no pranto de choro, começou a chorar, e a mulher dele, o que foi, o que foi, e ele falando, teu Deus é Deus, teu Deus é Deus, e ela falou, não, você também é dele, porque eu estou entregando você, nas mãos dele, e ele falou, eu quero aceitar esse Jesus, e no dia seguinte, ele pediu para dar baixa no gravame, deram baixa no gravame, e ele está lá com o carro quitado, os irmãos, às vezes, tem gente que a gente conta uma história dessa, não quer acreditar, sabe irmão, mas aqui em Mossoró, tem uma irmã, que ela foi no Banco do Brasil, para financiar, um carrinho para ela, era para aquele finame, era um caminhãozinho de entrega, quando chegou lá, ela devia seis mil e poucos reais lá, e ela falou, mas, essa conta é do meu ex-marido, é, mas aí está no seu nome, a senhora tem que pagar, e ela veio embora triste, foi lá em casa, tomou café comigo, com a pastora Jó Sanete, nós fizemos uma oração, ela muito contrariada, quando foi à tarde, ela teve, vou lá falar com o gerente, vou ver se eu pego, renegocio essa dívida, quando ela chegou lá, o gerente botou, já não lembrava mais nem dela, que Deus faz assim, Deus faz até esquecer, botou o CPF dela, olhou, falou, nossa senhora, não deve nada aqui não, ela disse, mas eu vim ontem aqui, tinha seis mil e poucos, não, aqui não tem nada, ela falou, então, então me dê, me dê, me dê a certidão, dou agora, ela chegou lá em casa, chorando, mostrando a certidão, irmãos, não saindo perto de Jesus, e ele paga até conta, essas coisas, só acontecem na vida do crente, é por isso que a Bíblia diz, que o evangelho é loucura, todo crente é chamado de doido, porque ele vive esse sobrenatural, que as outras pessoas não vivem, ele vive uma cura, que as outras pessoas não vivem, a pessoa, já fica pensando na cirurgia, já fica pensando no tratamento, já fica pensando, não sei o que, não sei o que, Deus cura, quando volta lá, cadê, não tem mais nada, cadê o cisto, cadê o caroço, cadê isso, cadê aquilo, não tem mais nada, a questão é só fazer, o que tem que ser feito, que é ficar perto de Jesus, para ele ter vontade de curar, para ele ter vontade de abençoar, porque o pai, gosta de ver filho chorando, para poder consolar, sabia disso? Você sabe, qual é o maior benefício, que uma pessoa não gosta de você, faz com você, é mexer com você, alguém riu aí, eu ouvi, pode rir, porque é verdade, quer que eu dê um exemplo, você está sentado na calçada da sua casa, a mãe ou o pai, e seu filhinho está brincando ali, você não liga para lá, ele está brincando, agora chega em um, dê um cocoroto nele, para ver um negócio, chega em um, maltrate ele, para ver um negócio, então, quando te maltrata, desperta a atenção de Deus, para te socorrer, você deveria agradecer, a quem te persegue, porque quando te persegue, Deus se levanta, para te defender, quando tentam fazer mal a você, estão fazendo é o bem, irmão, no dia que eu fui lá na delegacia, ali do, do Nogueirão, o delegado ligou para mim, eu nem acreditei, rapaz, aqui o delegado, fulano de tal, o senhor pastor Chico Chagas, eu queria que o senhor viesse aqui na delegacia, por consideração o senhor, por ser pastor, eu não mandei a polícia ele intimar, mas quero que o senhor venha aqui, duas horas da tarde, meu irmão, cheguei lá aqui, quem foi esse circunciso, que me trouxe até aqui, se eu pegar ele, eu troco o pescoço dele, quando chega ele, era o meu vizinho, vizinho da igreja ali, estava com a cara, falei, ô, o senhor, o delegado disse, que eu tinha que botar o som baixo, que eu tinha que revestir a igreja, que eu tinha que não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando ele falou, tudo, eu falei, nem se os irmãos pagassem trízimo, a gente não conseguia fazer isso, doutor, passou, prometi o delegado, que ia fazer mudança, compramos o decibelímetro, começamos, a do lado de lá, me levou no promotor, que assim ficou pior, cheguei lá no promotor, doutor, como é o nome dessa incircuncisa aí, fulana de tal, falei, não acredito não, só gente, que a gente conhecia, e aí, fizeram o bem para mim, e para a igreja, pão da vida toda, porque quando fizeram isso, eu saí de lá chorando, mas quando eu saí de lá chorando, liguei para o pastor Gabriel, falei, meu filho, você está onde? estou aqui em casa, vamos chorar mais eu ali, aonde? lá de trás do muro, de trás do muro pai, que muro? eu digo, nem pergunte, já vem com os homens lá de lágrima, pode vir, viemos aqui para esse muro aqui, cheguei no muro, mas Gabriel, Henrique, vem uma vez mais nós, Henrique, bota a mão no muro, Jesus, eu quero esse terreno, para construir a igreja, para sair de perto daqueles, em circuncisos Deus, eu quero esse terreno Jesus, tinha uma pia de tijolozinha, Gabriel queria subir na minha frente, eu quase derrubo ele, para subir na frente, para olhar para dentro do terreno, o terreno tinha mato, parecia Transamazônica, pergunta a Marco Antônio, que eu pedi a Marco Antônio, para limpar mais três irmãos, e o irmãozinho veio, e voltou igual os espias de Josué, de Moisés, Marco Antônio chegou e falou, pastor, lá tem pau dessa grossura, só tratou, derruba, foi não Marco Antônio, aí quando foi um dia, eu digo Henrique, vamos ali mais nós, comprei o terreno, era só dez metros, daí para lá, fiz um acordo, com o dono do terreno, preste atenção, estou contando para você, saber que quem quer te fazer o mal, te faz alguém, você é crente, quem quer te fazer o mal, está fazendo o bem, compramos o terreno, Gabriel viu, estava comigo na hora, fizemos um negócio com o rapaz, para pagar em seis meses, com compromisso, de quando a gente pagasse três meses, podia entrar, limpar o terreno, e trazer a igreja, para consagrar o terreno a Deus, fazer culto aí dentro, quando pagamos o terceiro mês, mandei as máquinas, vim para cá, quando as máquinas estavam aí, o dono do terreno chegou, falou, pode sair, só entra depois de terminar de pagar, Gabriel ligou para mim, eu digo, não acredito, não fui lá falar com ele, não, não, igual você prometeu, não, só porque não está no contrato, não, não, só entra depois de pagar, ele achou que a gente não podia pagar, irmão, saí de lá, só Deus saiu, saí de lá, com Moisés descendo o Sinai, com as tábuas da lei, com aquela raiva de Moisés, saí de lá, quando eu saí de lá, falei, Jesus, segura Jesus, segura porque, mas aí na hora que eu saí de lá, eu digo, agora vou pedir reforço, Gabriel, chama Henrique, para onde você vai chorar lá no muro, Henrique estava com a gente no dia, estava ou não estava, aí sabe o que aconteceu, nós viemos para esse muro aí, porque a cervejaria que tinha aqui, foi que denunciou que a gente estava limpando o terreno, eu fiquei com raiva dele, aí eu cheguei de muro, comecei a orar, Senhor, olha, falta três meses para pagar, eu quero pagar em 30 dias, logo, que é para mim entrar logo aqui, na hora o Espírito Santo falou, olha para o prédio da cervejaria, eu, ora lá também, vai orar lá, aí eu não contei conversa, vim para esse prédio aqui, bem aqui atrás, cheguei, Henrique, bota as mãos aqui, Gabriel, bota as mãos aqui, começando a orar, Deus, eu quero esse prédio também agora, eu não tinha dinheiro nem para pagar o resto, mas eu quero esse prédio também, na hora que eu estou orando na ousadia do Espírito Santo, eu virei o olho, olhei ali para trás, falei, ali também, bora lá, vamos para cá, Tânia, quero esse aqui também, Jesus, quero tudo, eu quero tudo aqui, eu quero tudo, Jesus, eu quero tudo, compramos tudo, e o caba da cervejaria não queria sair daqui, eu sentei com eles, indenizei, tirei eles daqui, sabe por quê? Se fizer mal a mim ou a você, está nos ajudando, quando alguém te ferir, quando alguém te falar alguma palavra que fere seu coração, você fala assim, obrigado, por quê? Porque você agora acordou a Jesus, Jesus estava no barco dormindo, mas ele agora acordou, e quando ele acorda, ele acalma o vento e aqui é a tempestade, pode ter certeza do que eu estou lhe falando, irmãos, isso é uma palavra de edificação para a sua vida, porque nós crentes, nós somos muito sensíveis, o crente tem o coração molinho, então tudo que, a gente não é capaz de fazer certas coisas, então quando os outros fazem conosco, nos magoa muito, mas transforme essa mágoa em milagre, transforme essa angústia em milagre, diga o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, eu me gloriarei nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações, porque eu sei, que quando sou fraco, é que sou forte, então quando você pensa que é fraco, é que você é forte, não tem quem segure, quem vai sair daqui de posse de vitória hoje? quem é que está sentindo Deus nessa palavra, meu irmão? pode ter certeza, você vai sair daqui de posse de vitória, e com a estratégia do céu para a sua vida, quando ferirem o teu coração, quando te magoarem, e digam obrigado, porque agora eu sei que papai vem para cima, agora eu sei que Jesus se levanta do trono, e quando ele levanta do trono, a vitória está decretada, está vendo aí? fizeram mal a gente, fizeram mal, fizeram foi bem, as pessoas, às vezes chegam para mim, porque pastor, pensa em bicho que leva a pancada, é pastor, eu acho que eles olham para mim assim, gordos assim, acho que eu sou um saco de pancada, só pode, as irmãs chegam, pastor, falaram isso assim, assim do senhor, eu digo obrigado Jesus, irmã, pergunto quanto é que ele quer, para falar mais mal de mim, para não parar, quanto mais falando, eu vou pagar a ele, para ele falar mal de mim, porque quanto mais ele fala, mais Deus me abençoa, você meu irmão, minha irmã, quanto mais falam mal de você, mais Deus te abençoa, na tua vida só vai acontecer aquilo que Deus permitir, e quando Deus permite, a luta permite a vitória, quando Deus permite a afronta, permite a dupla honra, porque Deus é Deus na tua vida, vamos adorar, para a gente encerrar orando, na adoração, porque o nosso Deus é Deus, eita Deus, os crentes de hoje vão sair daqui, dizendo assim, rapaz, não sabia desse segredo, não é mesmo, quando mexe comigo aí, mexe com Deus, então rapaz, agora não vou mais ligar não, pode falar o que quiser de mim, não estou nem aí, vamos adorando, vamos adorando, glória a Deus, Aleluia, Deus é o Deus do projeto deserto, eita Jesus, o povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele, Aleluia, as pernas nunca inchavam, as pernas nunca inchavam, as pernas nunca invenciam, sapatos não terminavam, pelo caminho que seguiam, que Deus é esse? que Deus é esse? que está por perto, que fez o seu projeto do deserto, que Deus é esse? que está por perto, que fez o seu projeto do deserto, o povo em pleno deserto, o povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele, Aleluia, As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Ele te sustenta Aleluia Vamos orar Pai, no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Abençoa teu povo, Deus Abençoa teu povo, Deus Que veio hoje aqui Receber a tua palavra E estão recebendo Estão cheios de títulos Pai, eu quero aqui Profetizar vitória Na vida do teu povo, Deus Eu quero profetizar Realização de sonhos Eu quero profetizar Que o teu povo, Senhor Vai sair daqui De posse da vitória Desta palavra Deus, que as bênçãos De Abraão De Isaac De Jacó É sobre nossas vidas Dá uma semana Cheia de bênçãos De realizações Que todos os projetos Do teu povo Sejam realizados Para a glória Do teu santo nome Deus, abençoa com saúde Guarda o teu povo Desta pandemia Suas famílias Senhor, guarda Sua casa Senhor, que teus anjos Se acampem ao redor Guardando e protegendo Para a glória Do nome de Jesus Cristo Amém Deixa eu só dar um recado Aqui antes da bênção Apostólica Olha Irmãos, quando eu cheguei Alguns irmãos Estão colocando moto Lá fora Eu vou pedir a você Que coloca as motos Aqui dentro Pode colocar Não tem problema não As motos Aqui no pátio Da igreja Aqui dentro Não cabem todos os carros Mas as motos Cabem Coloque aqui Para a gente Depois não Evitar um problema Tá bom Quem vier de moto Pode entrar aqui Para dentro com a moto Não tem problema nenhum Amém, irmãos? Tem alguém aqui Que está afastado do evangelho Quem tiver Levanta a mão assim Alguém que foi crente Que agora não é mais Tá afastado Tem alguém aqui Que quer aceitar Jesus hoje Que quer fazer um concerto Com Jesus Que hoje diz Eu quero esse Deus Do projeto do deserto Na minha vida A gente não insiste Você pode voltar Outras vezes A ponto da vida Nunca vai ser aquela igreja De Tem umas igrejas Que é assim Os irmãos ficam do lado assim Vai, rapaz Vai O irmão deu um empurrão Tão grande em mim Uma vez Que eu quase caio de quatro Lá no Goiás Não Não é por força Nem por violência Né, amor? Tem algum recado, pastor? Então tem bênção apostólica Que a graça de Deus Nosso Pai Vamos fazer uma oração Para a dona Fátima Estava esquecendo Eu estou dizendo Estava esquecendo Mas eu e a pastora Oramos por ela Todo dia A irmã Fátima Aquela costureira Não sei se a igreja Lembra dela Ela está internada No Tarsísio Maia Na UTI Com Covid O filho da irmã Lourdes Está com um problema No braço Nós vamos orar E dizer Pai Tu és o Deus De toda a terra Tu és o Deus Da cura Na tua palavra O Senhor disse Tu és o Deus Que nos sara Por isso Deus visita A irmã Fátima Ali no hospital Da Císio Deus Naquela UTI Cura tua filha Deus Restabelece A respiração dela O funcionamento Dos rins Dos pulmões Pai Não somente ela Mas todos Que estão passando Por essa situação Meu Pai Cura o filho Da irmã Lourdes Pai Sara teus filhinhos Cura teus filhinhos Senhor Todos que estão aqui Que tem familiares Doente Ou que estão passando Por alguma enfermidade Que sejam curados Para a glória Do teu nome Deus Tu és grande Maravilhoso Eterno Poderoso Amém Nós tivemos A grande vitória Que foi o pastor Elcio ter sido curado E hoje já teve culto Lá na igreja dele Para a glória de Deus Nós louvamos O nome de Jesus E agradecemos Então amado Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As bênçãos de Deus Através das maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja que sai daqui Com a vitória Diz Amém Deus abençoe a todos Muito obrigado por ter vindo Deus lhe deu uma semana cheia De vitórias De realizações Para vocês E sua família Irmãos do Youtube Deus abençoe queridos Nananá 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 O pão Foi no deserto E não havia noites Maná que vinha no céu Matava a fome Daquela gente Nananá 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 As pernas